Olá, Melhoridade! Tudo bem com você? Então, não teremos nosso encontro da Melhoridade dia 3 de junho, mas teremos uma conferência imperdível na nossa igreja, na Igreja Batista Atitude Barra da Tijuca. Dia 2 e 3 de junho vai ser imperdível. Convidados maravilhosos, palavra de Deus. Te espero e no dia 10 estamos de volta com o nosso Encontro da Melhoridade. Um beijo, amo vocês, espero vocês na conferência!